E aí família! Beleza? Tô com medo, tô com medo, tô com medo dos vídeos. Tanto não trazer os vídeos aí pra vocês aí, né? Vamos forte. E é isso aí família. Vamos perder um pouquinho aqui, né? Vamos morrer um pouquinho aqui melhor. Terminar de fazer as missões diárias. Eu acho que eu já concluí já. Se eu dar um pause aqui, se tiver na partida eu já volto. Tô de volta. Tô de volta. Tô um pouco travado. Conta do... Travador. Esse daqui é o evento normal. Sem núcleos. Não, mas armadura. Ah, meu Deus! Que isso! Ah! O cara é na minha frente, mano. Como que eu morri por esse lado? Agora eu fiquei medo agora, mano. Morri por esse lado, mano. Olha ele lá. Quase que eu morro com ele de novo, pô. Eu tô usando um fone de ouvido aqui via Bluetooth muito ruim. Eu tô sentindo aí também. Olha o lag. Ping. Ping tá foda. Ah, que isso, mano. Eu vou desligar esse Bluetooth aqui. Eu vou desligar, desligar o... Eu gosto do que o que está acontecendo aqui. Eu gosto do que o que está acontecendo aqui. Porém, é mais importante. Não, não, não... Pela em volta. Deve mobilizar a recon aircraft. Não, 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 não. Recon active Recon active Recon active Recon active Enemy recon aircraft spotted Recon active Recon active Recon active Eu gostei do que está acontecendo aqui. Estão juntos! Estão juntos! Estão juntos! Estão juntos! Estão juntos! Nós não temos a chance! Recon activated. 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 É, porra, é nossa, porra. Não, eu tinha ainda mais dois que eu ainda, porra. É isso aí, valeu.